A meliponicultura vem ganhando cada vez mais adeptos pela facilidade do manejo das abelhas e a qualidade diferenciada do mel. Se você quer entrar nessa atividade, presta atenção aos ensinamentos desse especialista no assunto. Nativas do Brasil, as espécies mandaçaia e jatai são ótimas opções para quem deseja ingressar na meliponicultura. Mas você sabe por onde começar? Vamos conhecer! Em termos de benefício, ambas são boas em questão de polinização. A jatai, às vezes um pouco até mais, porque são nas pequenas flores que ela consegue adentrar e fazer a polinização dela. Em termos de cuidados, manejos, a mandaçaia já é mais fácil. Porque no caso da jatai, para fazer uma divisão é um pouco complicada, é muito sensível. Então, eu no caso aconselho, se tiver que iniciar, através da mandaçaia. Porque ali você consegue ver, visualizar sem nenhum problema a rainha, a postura, que é a postura verde, postura madura. Fazer divisões, até mesmo por indução, por módulo. É bem mais fácil a mandaçaia. E até em questão, outra coisa que é mais fácil. A jatai já era difícil de você conseguir alimentar ela. Porque chega uma época que tem pouca florada, pouca alimentação. Então, ela não tem costume de puxar alimento. A mandaçaia você já consegue dar um auxílio. E isso eu falo em questão, não só também em centro rural, como urbano. O meu caso é urbano. E rural aqui também. Mas aqui elas encontram mais fácil a alimentação. Então, a mandaçaia é o benefício que ela é mais fácil de lidar com ela. Mais do que melhorar a produção de frutas nas propriedades, essas abelhas também atendem a demanda comercial de produtos, como mel e própolis. Quem quer produzir o mel? Qual das duas serias mais indicadas? Ambas. Só que em termos assim, a jatai, uma boa colmeia em um ano, pode ser que, dependendo da colmeia, que tem alguns genótipos que ela é mais propícia para mel, outros para própolis. Em torno de 500 ml, talvez até um litro. A mandaçaia, você já consegue um litro e meio dela no ano, tendo uma boa florada, um bom pasto. Como escolher o lugar adequado com relação ao clima, para evitar predadores, para ter uma boa alimentação delas? Olha, o lugar adequado seria mais ou menos isso daqui, na natureza. Apesar que o meu, que é o centro urbano, hoje, eu deixo lá justamente para as multiplicações, que fica mais fácil de eu multiplicar, acompanhar, se tiver que intervir com o alimento energético e proteico, está mais fácil. Aqui na natureza ela encontra um pouco mais fácil, então é mais ou menos dessa forma. Quais seriam as plantas que elas mais gostam? Olha, aqui mesmo, quando eu vim para cá conhecer o plantar em casa, era o, ali embaixo, manjericão. Cosmos, é um ótimo alimento, que todas vão com aquela florzinha laranja, encontra muito fácil. Fruto do sabiá, melaleuca, erva baleira, sabugueiro, tem diversos. E estamos plantando aqui em volta justamente para poder atender a necessidade delas. Quem vai introduzir aí essa atividade na propriedade, quais são os cuidados de manejo, qual a frequência? Porque a gente sabe que se ficar toda hora mexendo, pode estressar elas também, né? Sim, sim, porque, vamos supor, tem pessoas que às vezes acham bonitinho que é ficar ali abrindo o acetato toda hora, né? Não é bacana, porque ali está todo, a rainha solta o fenomônio e tal, os comandos dela ali dentro. Então, o máximo, se você tiver que abrir, só o necessário mesmo. Por isso que a gente procura colocar o acetato em cima, sem você ter que ficar abrindo a caixa sempre, né? Então, ali por dentro dá para você ter uma pré-análise do que está acontecendo. Se você pudesse listar, assim, uma sequência de quais seriam os pontos para quem vai começar do zero, qual o primeiro passo? A definir o objetivo? Ó, o primeiro passo, primeiro, tem que saber realmente se gosta da meriponicultura, né? Porque no início, quando, no meu caso, via casos de relatos de pessoas que via uma jataí ou uma merim numa edificação no muro, ir lá e arrancar. Isso já é crime, então não aconselho, né? Então, se a pessoa quiser, ela vai atrás, primeiro, tem que ir atrás dos órgãos competentes, fazer o seu devido cadastro, que até mesmo para instalar uma isca, precisa ter uma autorização. Aí, daí em diante, ele vai seguir. Tem, bacana aqui, eu mesmo terminei agora em dezembro, um curso que é gratuito, EAD, durante um ano, ensina tudo sobre a meriponicultura. Cidney, aqui a gente está no primeiro passo para começar a atividade prática, né? Isso. Bom, vamos lá. Para confeccionar os ninhos iscas, né? O pessoal utiliza ninho provisório, assim. Uma garrafa pet, 2 litros, 3 litros, 500 ml, a pessoa pode apitar. Eu aconselho 5 litros, 5, 7 litros e te explicar o porquê. Porque aqui entra uma jataí e fica. Aqui pode ser que entre uma mandaguari, mas vai abandonar. Aqui entra jataí e fica, entra mandaguari e fica, entra uma borá e fica, que é o espaço ideal. Pode até ser uma mirim com um ninho pequenininho aqui, vai ser o suficiente para ela. Confecção, uma garrafa pet, jornal, bem embalado, que não pode passar luminosidade para dentro, tá? Eu utilizo esse cotovelo aqui, que encaixa perfeitamente em qualquer garrafa pet. É um cotovelo 3 quartos, conexão, esqueci de falar conexão rápida. É para fazer em casa, é bem prático, né? Bem prático, tá? As outras pets eu corto, as pessoas geralmente também utilizam dessa forma, tá? Mas eu costumo fazer dessa forma para potencializar. E aqui eu derreto um pouco de cera. Às vezes nas transferências, até mesmo na mata, por incrível que apareça, apareça muito bicho, acabam detonando as suas capturas. Então, aquela sobra lá, eu reaproveito a própria cera e passo aqui, que potencializa as capturas, tá? Feito isso, geralmente, antes de colocar esse pito, eu utilizo o atrativo. Esse atrativo aqui é de sobra de material das próprias abelhas. Eu coloco, deixo lá fechado, só vou tirar na hora de instalar a isca no local. E quais são os ingredientes que tem ali? Aqui eu tenho, olha, são de diversos. Aqui tem cera de quase todas as espécies que eu tenho. Eu tenho 11 espécies de abelhas, um pouco de cera. Tem própolis, tem geoprópolis. Uma coisa para iniciantes, se eles conseguirem de fácil acesso, que é a arueira salsa, mato, resina de árvores. Você pode colocar também tudo isso que é algo que atrai o cheiro, o cheiro atrai um pouco elas, tá? Tem alguma medida aí? Na realidade, vamos supor, se eu tiver aqui, que nem tá aqui. Isso aqui eu já até fiz justamente pra isso daqui. Se eu tenho essa quantidade, isso aqui é tudo de geoprópolis e manda saia. Se eu tenho essa quantidade, o ideal é até cobrir. Pra ele ficar bem, bem forte, bem concentrado mesmo, tá? Quanto mais concentrado ficar, melhor. Vou te explicar o porquê. Você tá vendo que cria uma camada interna, né? Se ela, se não tem isso daqui, a própria, as abelhas, ela acaba escorregando o plástico, que não vai ter aderência. E tendo essa aderência, ela já começa a fazer a nitificação do ninho completo, os potes, tudo bonitinho. Então ajuda e potencializa muito. Então assim, a pessoa que não tiver acesso, como eu comecei, indo até a farmácia, comprando um frasquinho de própolis, que deve estar 10, 15, 20 reais, colocar os 30 ml e 60 de álcool. Foi assim que eu comecei até eu ir adquirir. Aí na internet a gente vai, procura e você consegue começar a adquirir. Vai um desse aqui, tá em torno de 25, 30, esse 40, 50. E são, graças a Deus, dos meus eu tenho tido resultado. E daqui a pouco vocês vão ver que realmente, bom, até hoje funcionou. Não posso reclamar, não. Você comentou sobre os diferentes tamanhos e também os tipos de abelha que atrai, né? Mas quais são os critérios que elas avariam para ficar ali ou não? Vou dizer exatamente isso daqui, ó. Aproveitar que não está aberto. Vê se você consegue ver o sol lá dentro. Não. Isso daqui que é o mais importante, entendeu? Não pode entrar claridade nenhuma dentro da isca. Se você entrar, elas não ficam. Elas não ficam de jeito nenhum. E, assim, dependendo do ambiente que você instalar, depois vocês podem acompanhar, que está aqui a dois, três metros da gente, teve captura de uma espécie de abelha, domingo passado, outra veio lá e está tentando invadir. E o que está acontecendo? Até um assunto que o Carlos abordou. Mas você não está tirando as abelhas da natureza? Não. É diferente de você capturar um passarinho e prender. As abelhas a gente não prende, né? A gente oferece um ninho e isca. De lá colocamos uma caixa adequada para ela. Também com espessuras boas. E ali você vai conseguir ter, ajudar ela de uma forma ou outra, tanto com alimentação e dar continuidade na multiplicação. Você vai preservar e conservar as espécies. As iscas podem ser colocadas em diferentes pontos. e variam de 50 centímetros a 5 metros de altura. No dia que você viu que tem a enxameação, você conta no mínimo 45, 60 dias para você fazer o processo delas perdendo a localização geográfica. O que acontece? Porque se eu tirar aquela isca dali e colocar no meliponário, vou perder todas as abelhas. Então você tem que tirar elas, levar em uma distância de 2, 3 quilômetros, deixar ela lá por 30, 45 dias para depois retornar para o meliponário para o ponto definitivo. Então demora esse tempo mais ou menos da instalação até? É da instalação. Se der sorte de instalou, capturou em questão de 15 dias, com 60 dias, 90 dias, você já está com um enxame dentro de uma caixa. Com certeza. A instalação de iscas em locais que não recebam sol pleno e nem mesmo ventos fortes, garantem o sucesso da captura. A gente já preparou a isca e agora a gente vai fazer qual o processo? Aqui nós vamos transferir essa jataí que já está capturada em torno de 60, 90 dias do ninho isca para a caixa. Sabemos que essa espécie não tem o ferrão que é capaz de picar as pessoas, né? Por que você está com esse chapéuzinho aí de proteção? Então, eu tenho uma experiência aqui no Plantar em Casa que uma captura quase igual a essa que está naquela caixinha logo ali atrás, muito forte. E se eu levar uma beliscada, duas ou três, quatro ou cinco, ao mesmo tempo de jataí, é uma coisa. Agora, se for centenas, acaba incomodando e você pode até atrapalhar no manejo da transferência. Você vai perceber aqui é que muitas campeiras estão lá no lugar onde a isca estava. Vamos ver agora como vai estar? Olha que a Biela aqui. Pode mostrar. Geralmente é bom tirar todo o plástico, né? De proteção. Na isca que eu falei para você a questão de proteção, por que é colocado o jornal? para ela segurar a umidade que às vezes a própria colmeia produz, né? Tem uma noção de quanto tempo ela ficou ali preparadinha para poder receber as abelhas? A isca? Isso. Olha, aqui tem sido tão rápido que já teve... Naquela isca ali em cima mesmo que a gente mostrou da mandaguari, deixa eu colocar aqui do lado e depois eu tiro. Eu coloquei a isca em um dia, acho que não deu três dias e já tinha captura. Então, assim, como está no meio do mato, eu passo aqui às vezes cada 10, 15 dias e verifico todas as iscas, né? Mas aqui não tem tido muita demora, não. Por que é que eu faço a abertura da isca sempre aqui em cima? E sempre com a ponta do estilete para poder evitar estourar potes e até mesmo de caso de machucar alguma abelha. Então, sempre com o canivete bem inclinado e as criancinhas já estão saindo, as bebezinhas. Não tombar a isca para evitar que derrame algum tipo de alimento, né? Ainda mesmo assim, eu acabei estourando um potinho de mel. Pessoal, e assim é formado uma captura, está vendo? Aqui é todo o invólucro. Geralmente elas fazem isso, o alimento é sempre em cima do ninho, tá? Aí que a gente procura tirar esse alimento o máximo possível sem estourar, que aí você vai reservar ele e retornar ele para a colmeia. Isso aqui é tudo mel. Mel purinho de jatai, que coisa linda. Quer experimentar? Ah, eu quero. Ela está pingando já. Quer experimentar? Que delícia. Fresquinho da colmeia. Da colmeia. Nessa etapa, o maior cuidado mesmo é construir, né? É o mínimo possível, né? Sempre acaba estourando um pouco, não tem jeito. Aí aqui agora o cuidado é você conseguir. Eu vou abrir mais a isca aqui na lateral para ter acesso ao ninho completo. É por isso que você falou que só utiliza novamente o bico, né? Você viu que não tem assim como você reutilizar ele. Fica muito complicado. Vamos ver se eu consigo te mostrar a postura da rainha, do ninho. Aqui está a postura da rainha. Tentar deslocar o máximo possível aqui para a gente já transportar esse ninho todinho para lá, para a caixinha. Aqui está a reserva de pólen, gente, ó. Olha que bacana. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou reservar para poder também estar retornando para ela depois. Isso. Vou tirar essa parte já de trás que vai formar esse aço. Aqui eu vou tentar pegar um ninho sem levar o alimento. Tem alguma outra criança querendo vir aqui xeretar. Olha que bacana. Consegui deixar o pólen todo intacto. O ninho. Vou colocar ele aqui. Essa aqui ainda bem que ela coube certinho. Isso aqui é uma caixa semididática. É só fechar. Aqui, ó. Um sobrinho. Já é a melgueira. Só trocar com umas madeirinhas. Eu vou deixar para retornar. Apesar que aqui está com o alimento não estourou, eu vou retornar ele aqui já. Eu acho que ela manda a saia querendo pegar ela aqui, né? É só assim mesmo. É isso mesmo. Gente, eu estou abismado com a quantidade de pólen que essa já está aí. Produziu. Isso daqui que a gente fala na questão de transferência de evitar de colocar aberto. Que é o que atrai o furídeo. Ah, sim. Se você tiver como ajudar elas com a cera mista, você faz uma pequena cirurgia aqui para tampar. Assim elas vão fazer o trabalho de vedar isso daqui. Rapaz. E essas caixinhas precisam ter quantas divisórias? É, ninhos sobre ninhos geralmente, né? E melgueiras. Tem algumas espécies que vai até duas melgueiras, né? Mas nessa daqui vai ser uma só. Pessoal, eu não vou retornar esse alimento não. Vou esperar você parar com cuidado para não danificar mais. Vou deixar ela se reestabelecer. Deixa eu só ver a questão do mel. Como é que está? O mel ainda consigo. Nossa, o cheiro é muito bom. O mel ainda dá para elas tomarem cuidado. Vou colocar o outro sobre ninho. A tampa. E está feita a transferência. Uma coisa importante que eu estava me esquecendo. Para elas se identificarem a casinha delas lá onde estava o ponto, é sempre bom você colocar um pouquinho dessa cera do pito aqui na portinha da entrada da casinha delas aqui. Aqui as campeiras que estiverem lá já vai identificar e já vai adentrar dentro da nova moradia delas. Da mesma forma que elas estavam organizadas dentro da isca, elas vão se organizar na caixinha, né? Cada uma na sua função. Com certeza. Aí agora elas vão ter o trabalho de reorganizar tudo que eu desmanchei, né? Estava tão bem feitinho. Aí daqui está feita a transferência, é só colocar ela no local que elas estavam. E aí é... Por conta delas agora reabastecendo novamente. Mas eu vou dar um jeito de retornar melhor aquele pólen para elas porque é muito importante para as crias e para as rainhas. Sidney, você estava comentando que não pode vender as capturas, né? Sim, sim. Por lei não se pode vender as capturas. O que você pode fazer é comercializar as filhas dela. Todas as capturas que você faz no órgão durante o ano, tudo que você capturou, existe um relatório que você tem que enviar para o GFAL para dizer que espécie, local, data, tudo certinho e eles têm esse controle. Você, todas as caixas, tem que ter uma identificação dela, dessa captura, dessa transferência, né? Tanto que ela se torna uma colmeia a partir do momento não da captura, mas sim da transferência. Porque a captura ela pode sofrer. O animal pode ir lá e arrancar ela fora, arrancar dali, matar, destruir ou até mesmo alguém roubar, né? E a partir do momento que você já transferiu para a caixa, aí sim ela se torna uma colmeia. Então agora a gente vai fazer a multiplicação, né? Isso, aqui a gente vamos dizer, multiplicar exatamente, ou divisão, como queira, que existe vários métodos, mas aqui nós vamos fazer essa divisão de uma mandaçaia. Pode mostrar. Vamos lá. Vamos aqui, vou mostrar para vocês a parte que é do... Aqui seria a parte da melgueira, tá? Você pode ver que está com um pouquinho que elas estão evoluindo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a parte onde está o ninho para saber se está com trias maduras. Exatamente, deixa eu mostrar para você. Aqui é o seu nome delas. Vou mostrar para você aqui a diferença. Esses discos estão maduros. Eu vou mostrar para você o disco verde. provavelmente a gente vai estar vendo a rainha aqui justamente onde é para fazer a divisão. Essa caixa aqui a gente pode chamar de caixa mãe. Essa é a caixa mãe, essa é a matriz. Aí dela a gente vai fazer uma filha. Vou dar só uma olhada para ver se a rainha não está aqui. Com certeza não. se você notar a diferença. Essa aqui é uma postura verde e essa já é uma postura madura. Então aqui eu consigo fazer a divisão. Aqui eu coloco A cor é diferente, né? Isso. Aqui é bem verde. Você vê que aqui já fica bem caracterizado cada célula. É tudo certinho. Aqui eu coloco o mesmo plástico dela. Nessa daqui eu coloco um outro plástico. praticamente está feito a divisão, tá? Super rápido. Super rápido. O que eu faço? Geralmente essa aqui como ela não tem um pito de entrada eu vou pegar só um pouquinho de cera da mãe aqui e coloco aqui na entrada para ela poder identificar. Aqui você vai passar a fita para poder evitar de entrar. Os inimigos geralmente são formiga, furídeo, larva soldado onde você evita. Esses animais entrando aí eles podem causar o que? Olha, por exemplo o furídeo ele coloca as larvas aqui dentro que praticamente 24 horas você perde a colmeia todinha porque ela ela come todinha a postura. Come tudo. Então é complicado. A larva soldada é a mesma coisa. Então se você puder evitar é melhor. tirar o melhor eu passo a fita aqui aqui já está com fita essa daqui que é a caixa filha eu vou passar a fita só na divisão aqui é para proteger um pouquinho mais. Sera aí bebezinho. pronto, aqui está feita a divisão então essa que é a filha vai para o lugar da caixa mãe de onde eu tirei lá e a mãe vai para um local um pouquinho distante uns dois metros de distância e está feita a divisão. na etapa de divisão a abelha rainha deve ficar na caixa onde está a postura verde a postura madura fica aqui cada disco daqueles maduros que você viu em torno de 25% nasce uma princesa e essa princesa que vai ser uma delas vai ser eleita a rainha da nova colmeia perfeito deixa eu colocar lá se você olhar lá já tem um monte de campeiras que voam daqui está lá no lugar da mãe você acompanha aqui você vai ver que elas já vão entrar aqui na caixa filha você está vendo algumas campeiras voando aqui é colocar aqui elas já vão começar a entrar elas vão identificar o cheiro ali já começaram a entrar demorou um segundo e a mãe eu pego e coloco em outro local esse é um dos motivos que a gente fala as pessoas que fazem aquela captura voltando no captura não queira tirar a captura do local e mudar 50 centímetros que você vai matar para você ver que elas marcam aquele lugar a gente fala localização geográfica delas elas marcam elas vão sair e vão voltar aí então se você me ouvir essa caixa até a caixa a própria caixa um metro para frente é perigoso você perder a colmeia e para fazer esse processo tem que ter um clima ideal isso para você fazer uma transferência você viu que está quente não está ventando no mínimo 25 graus fora isso não faz isso está menos que isso e é bom você se atentar se nos próximos 15 dias a temperatura vai estar acima de 15 18 graus isso tudo influencia já numa divisão numa transferência tudo isso influencia é muito importante observar isso pesquisar 15 dias para frente além de ser uma atividade recreativa a criação de abelhas sem ferrão mostra seu potencial se tornando a principal fonte de renda para muitos criadores hoje a gente tem o próprio atrativo dos manejos das próprias espécies que a gente captura tem a própria cera dela essa aqui é cera bruta 100% de abelhas sem ferrão agora fizemos uma parceria com a capim de cheiro que são sabonete creme pomadas tudo com produtos com derivados das abelhas o gel próprio da mandaçaia está tendo um sucesso fico muito feliz com isso e também fornecemos pessoal que não sou de divulgar ainda na internet não para o pessoal que vem fazer o curso quer adquirir uma quantidade de ninhos iscas além de ensinar se quiser também a gente fornece diversos cursos são ministrados de forma voluntária na escola do projeto plantar em casa e da natureza os participantes levam conhecimentos para a vida é muito bacana são animais inteligentíssimos que é o que eu costumo falar se os brasileiros ou a população no mundo em geral fosse 10% do que a organização que uma colmeia é nós viveríamos diferente porque cada uma tem a sua obrigação tem as suas fases é muito organizado é muito organizado até em questão de defesa depois eu vou te mostrar em questão até de defesa sai todas em conjunto para se defender coisa que às vezes aqui entre os seres humanos não acontece mas numa colmeia acontece assim uma família às vezes até uma colmeia do lado da outra não é a mesma família mas se ambas se sentem ameaçadas sai todas para se defender e quem estiver interessado em saber mais sobre a criação de abelhas sem terrão pode anotar os dados de contato que estão na sua telinha então não perca tempo e anote aí a criação e a criação O que é isso?